Pronto. 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 Prontos. Novo Seguro Saúde do BES. Um serviço de saúde personalizado. Pronto? Sempre pronto para o receber quando você mais precisa. Seguro Saúde do BES faz tudo pela sua saúde. Aos balcões do Banco Espírito Santo. Antes de ligar para a França. Reino Unido. Espanha. E outras partes do mundo. Compar as tarifas e poupa até 82% em relação aos preços da PT. Toque 1091. A Telecel na rede fixa. Como se cuida um corpo da Anon. Como se cuida Cindy Crawford. Com o verão todas as mulheres fazem dietas rápidas e perigosas. Eu? Eu não vou em dietas loucas. Prefiro Corpos da Anon. Com 6 vitaminas, cálcio e 0% de gordura. Corpos da Anon ajuda-me a perder peso de uma maneira saudável. E sabe tão bem. Corpos da Anon. Faz-me sentir bem. Corpos da Anon. Corpos são. E o seu corpo é da Anon? Corpos da Anon. 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 O presidente da Delta Cafés, Rui Nabeiro, esteve em Timor-Loroçai a convite de Xanana Gusmão. Na bagagem, levou o know-how necessário para recuperar a produção de café em Timor. Você também pode ajudar saboreando o novo Delta Café Timor. Por cada embalagem que você comprar, a Delta envia 50 escudos para Timor, revertendo esse dinheiro para a construção de escolas, onde muitas crianças aprenderão português. Assim, o café vai saber-lhe ainda melhor. Vamos todos beber um café por Timor. Viva! Se quer ligar por um preço imbatível, faça uma chamada ao CalPT por apenas 22 tostões por minuto, já com IVA, a partir do primeiro minuto. Portugal Telecom. Ligada a si. Até agora, uma coisa tão simples como matar uma mosca, podia ser muito complicado. Agora, com o novo Doom Doom Max. Conta até três. E acabou. Novo Doom Doom Max. Moscas e Mosquitos Concentrado. É tiro e cadá. Tum, tum, é o fim. Marlo é um grande mercado que espera por si. Marlo. A força do mercado. Ai, férias no sul de Espanha. Uma semana. E de Opel, claro. Adorei. Venha ao Sousa. Compre o seu Opel novo e ganhe uma semana de férias ou 0% de juros na compra a crédito. Sousa S.A. O seu concessionário Opel. Mais do que nunca, Opel é no Sousa. Quero que bebas o leite. Quero brincar. Bebo leite. Quer que beber leite seja uma brincadeira para os seus filhos? Com o Ritmo Usta Royal, os seus filhos vão beber leite a brincar. Juntar o leite, agitar, esperar, comer, humm e brincar. Com o Ritmo Usta Royal para os meus filhos, beber leite é uma brincadeira. Bebo leite. O que está por trás deste cartão? Um corpo clínico formado por especialistas dos pés à cabeça. Médios faz bem à saúde. Os cães também falam, mas por gestos. Este está a dizer, pensava que o meu dono me protegia contra pulgas e carraças. Este diz, eu também. Hum, uma carraça. Como veem, os vossos cães e gatos não estão completamente protegidos, a não ser que usem Frontline. Frontline não só mata as pulgas rapidamente, como também é o único que mata as principais carraças transmissoras de doenças, como a febre da carraça. Frontline, o produto de referência dos médicos veterinários. Este está a dizer, iupi, estou protegido. Dia 10 de junho, oferta Marconi. 50% grátis nas suas chamadas internacionais. Marconi, comunicações internacionais. A felicidade é cinzenta. Os sonhos são cor laranja. E a paz. Vermelha, amarela, lilás. Todas as coisas têm uma cor. A cor que você quiser. Dirup. A cor da sua vida. Polícia! Siga aquele carro! Vá! Corre! Há dias em que lhe apetece conduzir. E há outros que não. Novo Fiat Punto, o único Speed Gear. Caixa sequencial de sete velocidades, como num Fórmula 1, para quando se quer divertir. E com automática se quer relaxar. Novo Fiat Punto Speed Gear. Para quando lhe apetece conduzir. E para quando não lhe apetece. Não há nada melhor que um bom português. E eu? Eu conheci-me brasileiro. Mas está muito longe. Olha! Português! Há aqui um ótimo na próxima saída. Boa! Estou cheio da foda. Serviço. O app Telescel. O mundo inteiro na sua mão. Restaurantes, cinema, bolsa, o tempo, edicionário online. E muito mais. Telescel. Onde você estiver. Está lá. 10 milhões de portugueses vão estar em campo. E você também está convocado. Cerveja Sagres. Patrocinador oficial da Seleção Nacional. Cerveja Sagres. A nossa afirmação. Olha lá. Trouxe esta capota? Oh, capota. Novo Zimane C35. O telemóvel com tecnologia Wop mais pequeno e leve do mercado. Telescel. Onde você estiver. Está lá. Por favor, introduza o seu número de adesão. Sigo as instruções e tenho... Aquilo é o meu filho. Do BPI Direto. Por exemplo, saber o saldo. Aderiu? Então também já aderiu ao BPI Net. Basta um computador com acesso à internet. Pôr o código secreto e pronto. Posso fazer consultas, transferências, investimentos na bolsa ou o que for. Por exemplo, pagar a água. Entidade. Montante. Confirmar. E agora é só imprimir para ficar com o comprovativo. É simples. É seguro. E leva o tempo que quiser. Nunca foi tão fácil ir ao banco. BPI Net. Todos os dias. A qualquer hora. Só o poder natural de Lipton refresca o corpo e aclara as ideias. O Diário Europeu tem o patrocínio. Água do Cruzeiro. Teleweb. Sega Dreamcasts. McDonald's. E Coca-Cola. Eu sou de Portugal. Está aqui a trabalhar? Ah, claro. Estou aqui a trabalhar na rua. Acha que dá para ganhar algum no campeonato? Campeonato? Ah, não. Eu só faço Diablos. 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 Amsterdão já acordou para o Campeonato da Europa, com muita festa e fair play. O ambiente que se está a viver aqui em Amsterdão é ótimo, é muito colorido, é espetacular. E mesmo já encontramos e viemos com aviões cheios de portugueses. Checoslováquia, Checo, Checo Republi, zvitezíme. Checo, Holandia, 3, 0. Número. Número. Você conhece Número? Ok, eu sou de Número. Eu espero que Portugal ganhe. Eu acho que deve ganhar, merece. Olá! Porça, Itália. Vamos ganhar! Olá, Portugal. Eu sou espanhol, estamos na Eurocopa e quero que ganhe a España. Um saludo para Portugal. Tchau! 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 Tchau!